Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí pra mais uma mentoria. Hoje é a última, a gente tá fechando o livro dos bastidores da Disney, do Tom Connellan, e eu espero que vocês tenham curtido aí toda a nossa jornada, a gente pegou capítulo a capítulo, foi comentando, lendo, trocando ideia, e eu espero que, mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois, o link pra você comprar ele tá na descrição, isso vai me ajudar. Se você deixar um comentário, eu volto nele pra gente poder discutir, pensar juntos. E a gente fecha essa nossa jornada com os últimos capítulos e também pra dar uma geral aqui nas ferramentas do líder, que nada mais são formas da gente implementar, porque eu venho falando, não adianta nada estudar o livro sem não praticar, não colocar ali no dia a dia do negócio. Então a gente vai ver esse capítulo 13, construindo fortes parcerias comerciais, e tem o capítulo 14, que é alguém dotado de paixão, que a gente vai fechar. E aí as ferramentas do líder, que é onde eu vou ficar mais tempo com vocês, porque nos outros capítulos aqui, no 13 e no 14, eles falaram basicamente mais do mesmo, né? A gente tá no final da jornada lá da Gangue dos Cinco, cada um teve aquela missão de percorrer os parques, as áreas da Disney, e observar, ia fazer as anotações de cada uma daquelas lições pra depois discutir. Então aqui é a vez do Alan, que ele foi comentar e trouxe algumas informações das vivências que ele teve, e o principal insight desse capítulo é o lance de que o seu cliente, o meu cliente na VegPet, na Bicho Green, você nos seus negócios, ele não vai só comparar você com o seu concorrente direto. Então quando ele tiver um atendimento diferenciado, ou quando ele tiver acesso a uma experiência, que ele realmente saia dali encantado, ele vai fazer uma comparação com a sua empresa. Então não importa se você tá começando, se você tá querendo montar um negócio, é importante você saber que a comparação ela sempre vai existir, né? Então o Alan trouxe um pouco dessa visão de concorrência, e aí tem mais coisas aqui que eu acho que, vamos lá mais pro final ali, que vai ter bastante informação pra aplicar. E aí o último Dom, ele também comentou bastante sobre a visão pragmática, que ele sempre demonstrou ali como personagem dessa história, sempre um cara mais centrado em métrica, em dado, em número, mais sério, e aí ele trouxe algumas visões de tangibilizar as metas, então às vezes, por ele ter esse perfil mais analítico, ele entendeu aqui que ele precisa mostrar mais o significado dos números, né? pras pessoas que trabalham com ele. E também de compartilhar a visão, isso pra mim funciona muito, porque às vezes, a Thaís até brinca, né? Às vezes eu começo uma conversa na minha cabeça, e depois eu já pergunto pra pessoa, e aí ela, opa, 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 peraí, de onde que veio isso, né? Eu já percebi que eu faço isso com ela, ou com as pessoas que trabalham com a gente, então até anotei aqui, né? De compartilhar você, que tá liderando o projeto, a tua visão, o porquê que você tá vendo o que você tá vendo, pra deixar todo mundo alinhado, né? E envolver as pessoas no projeto, porque também não adianta você seguir executando o dia a dia, e as pessoas não se sentirem parte daquilo, porque isso vai desmotivar, e aí é importante também que você consiga mostrar qual que é o papel de cada um dentro do teu projeto, do teu negócio, e o quanto importante é a pessoa desempenhar aquilo que ela foi contratada pra fazer, e o impacto direto que tem na ponta ali com o cliente. Então, esse tipo de alinhamento, né? Esse tipo de conversa, é algo que a gente também precisa construir, independente de tamanho da empresa, né? Às vezes são três pessoas, dois sócios, ou é só você que iniciou, aí talvez não faça sentido, mas de alguma forma, quando outras pessoas começarem a trabalhar junto com você, é bom que você tenha alguma ferramenta pra compartilhar visões, pra compartilhar ideias, e todos se sentirem parte do processo. Então, vamos lá. Ferramentas do líder. A gente tá cinco minutinhos, né? Passamos esses últimos dois capítulos, e agora a gente vai ficar um tempo maior. Como colocar em prática os sete segredos de sucesso da Disney na sua empresa? E aí aqui ele faz um resuminho. As pessoas que leram esse livro, antes que ele fosse preparado e impresso, trabalham em empresas de diferentes tamanhos e setores. Uma era de uma pequena organização de prestação de serviços, outra de uma agência de propaganda. Duas eram presidentes de empresas de pequeno a médio port, e quatro eram diretores de treinamento de grandes empresas. Mas elas e outros oito leitores escolhidos aleatoriamente tinham um pedido comum. Um veículo para usar com outras pessoas de sua equipe a fim de sair na frente da concorrência nas palavras de uma delas. Essas ferramentas podem ajudá-lo a tornar o foco sobre o cliente parte integrante do seu trabalho e das suas negociações. Como acontece na Disney. As pessoas com as quais as testamos acham que elas ajudaram a formar o espírito de equipe, a aguçar o foco sobre o cliente e a melhorar seus sistemas. Você pode usar essas ferramentas como parte de um programa de treinamento, como parte de um programa do tipo Almoce e Aprenda, ou para examinar como você negocia com clientes internos e externos. Em suma, essas ferramentas consistem em um meio para você criar seu próprio programa de treinamento de funcionários e suas estratégias de trabalho. Reúna um grupo de funcionários de diferentes departamentos ou de um setor e sua equipe administrativa. Se você tem uma empresa individual, reflita o problema consigo mesmo ou com um grupo de 4 a 7 pessoas da mesma posição. No caso de você se reunir com um grupo de estudos, utilize esse veículo para examinarem alternativas. Cada um tem um modo diferente de experimentar esse material. Durante uma discussão, você pode estimular a comparação de percepções divergentes, incentivar a solução criativa de problemas e aumentar a receptividade a novas ideias. Então, assim, em suma, você vai fazer ali o que você conseguir implementar. E ele fala aqui para você juntar grupos. Então, eu não sei, às vezes você vai ter uma empresa maior, outra pessoa que está assistindo esse vídeo tem uma empresa menor, o outro é uma eu-empresa, que faz tudo sozinho. Mas vamos olhar lição a lição. Um ponto importante é para fazer aquelas rodas de conversa ou até mesmo a gente fazia aqui na empresa, a gente lia um capítulo por semana e aí depois a gente ia discutindo. Então, eu fiz essas anotações para a gente passar aqui as mentorias, mas essas que estão a lápis, a gente fez lá em 2016, essa mentoria. E em laranja, foi agora dessa última vez que eu li e fui gravando com vocês. Então, você pode fazer dessa forma, lê um capítulo, aí na outra semana sorteia uma das pessoas que vão participar da mentoria do livro, e aí a pessoa faz uma consideração, uma reflexão sobre aquele capítulo, evita criar pressão, né, de, ai meu Deus, eu tenho que fazer um estudo e fazer um resumo na frente de todo mundo. mas, ao mesmo tempo, é bom que as pessoas, elas tenham algum grau de exposição. Então, veja como você consegue lidar com isso e liderar esse processo de uma forma que inclua para que todo mundo possa participar. Então, vamos lá. Lição número 1. Concorrente é qualquer empresa com a qual o cliente o compara. E aí eu já quero saber, bota nos comentários, você concorda com isso? Que, na realidade, a concorrência é de qualquer empresa, não precisa nem ser do mesmo setor, ou do mesmo segmento? E aí ele traz alguns pontos, ó. Lembre-se de alguma situação em que você ficou impressionado com o nível do serviço que recebeu. Como isso elevou a sua expectativa com relação a outras empresas? E em comparação com as demais, como tem sido os serviços prestados por nossa empresa? Quem são os concorrentes diretos? Com quem mais nossos clientes podem nos comparar? O que isso sugere quanto às mudanças que temos de fazer na nossa maneira de trabalhar? Então, assim, legal. Sentou com o grupo, leu o capítulo onde teve essa lição, vem aqui, reflete sobre cada uma dessas provocações, e eu colocaria, né, um plano de ação ali, como que vai fazer para anotar tudo isso, quem vai ficar responsável por fazer determinada pesquisa, e o que vocês vão fazer de efetivo nos próximos 3, 6, 12 meses no teu negócio. Lição 2, fantástica atenção aos detalhes. Que detalhes fazem com que nossos clientes nos vejam como uma empresa difícil de negociar? Que detalhes poderiam ser aprimorados para fazer os clientes voltarem sempre? Que detalhes no ambiente de trabalho poderiam ter o mesmo cuidado que os postes adornados para amarrar cavalos, como na Main Street da Disney, que eles passam uma tinta de ouro. E aí, mesma situação, a sugestão que eu deixo é vai fazendo pouco a pouco, faz o estudo do capítulo, reflete sobre a lição e um plano de ação ali para melhorar o seu atendimento, sua relação com os clientes ou até a parte da cultura da tua empresa. Lição 3, todos mostram entusiasmo. Pense no modo como as pessoas trabalham na Disney. Será que poderíamos adaptar o conceito de agressivamente gentil ao ambiente da nossa empresa? Como poderíamos expandir o atendimento ao cliente, transformando um departamento em uma tradição? Como cada um poderia mostrar entusiasmo ainda maior do que atualmente? O que mostrar entusiasmo significa na Disney? Como a experiência com o cliente poderia mudar se todos na Disney mostrassem entusiasmo? E aí, você vai pegar e aplicar isso à tua realidade. Às vezes, as próprias pessoas da equipe vão falar a gente consegue aumentar o entusiasmo se tivesse um programa que a gente desenvolvesse aqui na empresa e estimulasse através de uma recompensa de finança, financeira, ou uma recompensa através de um reconhecimento, um jantar em que serão reconhecidas as pessoas que, através de alguns critérios claros, atingiram o objetivo em situações de atendimento, resolução de problema, trato interno entre os pares ou entre os departamentos da empresa. São ideias, né? E aí, vocês anotem e implementem e depois mensurar isso para ver o efeito que surgiu, quão positivo for, e fazer novos ciclos, não só com esse livro, mas com todos esses que a gente vai estudar aqui ao longo dos vídeos do canal. lição número 4, tudo mostra entusiasmo, já foi? Não, lição 4, tudo mostra entusiasmo. Lembre-se da tinta de ouro no carrossel da Disney. Que mensagens estão sendo enviadas a nossos associados e funcionários quanto ao valor do cliente? Tendo em mente o valor das coisas invisíveis, de que maneiras poderíamos lembrar os funcionários de que o cliente vale ouro? Imagine que tudo em nossa empresa mostra entusiasmo. Como ela seria? Pense em uma coisa que pode ser mudada para que saia melhor na demonstração de entusiasmo. Lição 5, agora eu não vou ficar repetindo, né? Sobre, ah, eu sugiro que vocês leiam o capítulo, vejam a lição, façam um grupo de discussão, dentro de uma dinâmica ali de uma hora no máximo, não precisa se estender mais. Agora, se você formatar um treinamento, né? com o RH da tua empresa, ou fizer um team building através dessa metodologia, e aí você pode fazer uma imersão num hotel, em algum local, numa chacra, numa fazenda, a formatação, né? Você vai decidir. Então agora, lição a lição para a gente encerrar aí nos próximos 10 minutos no máximo. Lição 5, múltiplos pontos de escuta. Como podemos usar nossos ouvidos para detectar a satisfação dos clientes? Como podemos tornar o processo de coleta de feedback mais criativo e divertido? Lembre-se do impacto causado por uma ação imediata. Como podemos melhorar nosso tempo de reação? identifique e relacione aspectos de nossos trabalhos que envolvam contato com o cliente. Melhor se aplicado em um grupo de discussão homogêneo. Que novos postos de escuta, formais ou informais, poderíamos empregar? Como poderíamos nos tornar mais ágeis nas respostas às necessidades do cliente? E é impressionante como as pessoas precisam vir com várias ideias, especialmente se conseguir envolver a área que está mais no front com o atendimento do cliente. Lição 6, recompensa, reconhecimento e comemoração. Com que frequência um bom desempenho passa sem reconhecimento? De um modo geral, qual a proporção de feedback positivo, negativo em nossa empresa? Como poderíamos melhorar essa proporção? Qual é a sua proporção individual de feedback positivo ou negativo? E aqui eles não colocaram, mas eu diria que também a ausência de feedback. Então, o quão você, dentro da sua rotina de trabalho, está deixando de dar um feedback para alguém que trabalha na sua empresa ou na sua equipe. A lição 7, todas as pessoas são importantes, aí tem aquela brincadeira da troca das letras, pensando na máquina de escrever com a tecla quebrada. Como nossa empresa poderia aplicar essa lição? De que formas temos experimentado pessoalmente essa lição? Como podemos transmitir essa crença aos outros funcionários da empresa? E agora, tem as perguntas mais genéricas que vocês podem fazer, que é, qual é a principal mensagem desse livro? Que insights você teve ao ler esse livro? Cite algo que você passará a fazer de maneira diferente começando hoje mesmo. E aí está aqui, encerrando a discussão, uma sugestão, em uma ou duas frases, declare aquilo que você realizou com relação às questões inicialmente formuladas. se a meta final de sua discussão é aplicação prática, crie um plano de ação que inclua os elementos que, o que e quando. Então, isso aqui é muito importante. Às vezes, a gente faz uma dinâmica dessa e não sai com algo prático de execução. Então, o próprio time, às vezes, fica desmotivado. Fala, ih, lá vem de novo esse papo de conversa, tem nada a ser aplicado. Então, é bom que, na minha opinião, estabeleçam uma pessoa que ela vai ser a mentora desse processo e ela puxe as dinâmicas, né, de conversa, de discussão e de acompanhamento com uma uma postura de ajuda, auxílio e desenvolvimento. Não de cobrança e, não que a cobrança, também tem que tomar um cuidado, sabe, porque senão fica muito, as pessoas, elas têm que estar comprometidas no processo. Então, isso também vai ajudar você entender melhor quais são as pessoas que elas têm essa predisposição ao conhecimento, a tentar coisas novas, que tenham energia ali, você precisa ter uma equipe que é dinâmica, motivada e quais as pessoas que, talvez, possam ter encerrado um ciclo naquele departamento, naquela função ou na própria empresa. Então, eu acho que isso também tem a sua validade. Fechado, então, a gente estudou o livro inteiro, foi o primeiro livro que a gente fez aqui no canal, bem especial, concluiu o projeto, que para mim é o mais importante, foram várias sextas-feiras seguidas, inclusive eu fiz um vídeo lá dos Estados Unidos, na Disney Springs, vai estar aqui no canal para vocês verem, e a partir da próxima semana a gente vai ler um dos meus livros favoritos, que é O Mito do Empreendedor. Então, aqui ele vai trazer várias abordagens de estruturação de negócio, conversas difíceis, visão de departamentos, processos e procedimentos, é um dos livros mais indicados para quem quer ter um negócio próprio. E, para a gente encerrar aqui, eu vou deixar para vocês uma sugestão de playlist desse lado aqui. Você vai ver uma playlist só de estudo de livro, uma segunda playlist só com aulas, mas voltadas para e-commerce, e faz a sua inscrição também no canal, isso ajuda demais a gente por aqui. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,